Música Muito boa noite, estamos chegando com o placar Transamérica nesta quinta-feira, dia 21 de julho de 2016. A partir de agora, as informações do esporte para você. Vamos conferindo os destaques do placar Transamérica. O técnico Pachequinho comandou hoje pela manhã no Couto Pereira, treinamento fechado para a imprensa, o último trabalho em nossa capital, o chamado a pronto visando a montagem da equipe para o compromisso contra o Santa Cruz. Com a suspensão de Juan, fica uma lacuna em aberta. Quem será o seu substituto? Pachequinho ainda não definiu. Felipe Amorim, Iago ou até Rafael Veiga? Um destes pode ser a novidade do Coxa, que seguiu viagem para o Recife, onde sábado vai buscar vitória. Resultado positivo jogando fora de casa contra o Santa Cruz. Para na clube, tem desfalques importantes para o jogo desta sexta-feira. Legal, portanto, os destaques aqui do placar Transamérica e o Atlético joga daqui a pouquinho contra a Chapecoense pela Copa do Brasil. Os nossos comentaristas vão começar o meu lado direito aqui, já um tempo que ele não vem para os estúdios. Nosso Henrique Xavier, marcando presença nesta quinta-feira. Tudo bem? Boa noite, Henrique. Tudo bem, Joel? Boa noite. Boa noite também, telespectador aqui da TV Transamérica. Estava com saudade, né, Joel? Exato, contente. Hoje eu tinha um cafezinho quente aqui na TV. Ah, você já veio para trabalhar então? Não, vim também, né? Você vira um pão de queijo também ou não hoje? Fiquei um cafezinho tranquilo. Estava com saudade já da galera aqui, do Galuxa, de toda a moçada, dos nossos câmeras. Muito bom, muito bom estar aqui, viu, Joel? Legal. A minha esquerda aqui, Marcelo Nardom. Quinta-feira, bola rolando daqui a pouquinho. O Atlético, final de semana, movimentado. Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Muito movimentado. Boa noite, Joel, Henrique, a todos os nossos telespectadores. Destaque, logicamente, vai pela punição, pela forma que foi a punição para o atleta voando Curitiba. Uma punição poderia ser aplicada, mas da forma que foi, foi muito bizonha. E quem é o prejudicado é o próprio Curitiba. A gente vai falar dela daqui a pouquinho, Joel. Legal. É o placar Transamérica, nesta quinta-feira, o Atlético joga daqui a pouquinho, bola rolando contra a Chapecoense. Aliás, uma partida pela Copa do Brasil muito difícil para o time do Atlético. Essa é a grande realidade. O Atlético joga em casa, mas a Chapecoense sempre é difícil de jogar. E tratando a Copa do Brasil, Henrique, Marcelo, acho que o time rubro-negro precisa caprichar para tentar passar para a próxima fase da competição. É, Joel, quando você pega um duelo de mesma divisão na Copa do Brasil, o confronto fica muito mais equilibrado, né? Mas, se a gente for falar em matéria de elenco, até dando uma olhada no time do Atlético, deve entrar daqui a pouquinho, né, Joel? Exato. Então, a gente tem que acreditar no furacão. O Atlético tem mais time que a Chapecoense. E tem que fazer o serviço em casa, não tomar gols aqui, para daí ir para a Chapecoense e garantir o serviço. Tirando o Nicão, o Atlético está com uma força total. É, o Everton, o Léo, o Paulo André, o Thiago Heleno e o Sid Clay, o Otávio, o Hernani, o jogador... Vinícius e o Pablo. Vinícius, né, no meio campo, o ataque com o Walter e o André Lino. Quer dizer, é o time titular, o técnico que faltou mantendo a mesma equipe, que eu acho legal. Talvez ele pompe o Sid Clay para jogar o Nicolas, né? Mas ele vai decidir daqui a pouco, até. Daqui a pouquinho rola a bola. Ele deve estar fechando aí nos vestiários já para definir se joga o Nicolas ou o Sid Clay. É, pelo que nós acompanhamos também, não está mudando muito. Ele está tentando dar um padrão de jogo para o Atlético, independente da competição, né? O Série A do Brasileiro, essa é a Copa do Brasil, mas é uma competição também super importante, a parte financeira. E esse time do Atlético que deve entrar em campo é uma equipe forte, qualificada e, mais uma vez, a oportunidade do torcedor rubro-negro acompanhar a presença do André Lima e também do Walter no comando de ataque. É a hora que conseguir organizar esses dois atletas, né? Fazer com que o Walter saia um pouquinho mais para deixar o André Lima na posição real dele. O Atlético vai ter esse rendimento e tem tudo para ser um ataque muito forte. E a hora que engrenar, tenho certeza que vai dar bastante trabalho aí para os adversários. O detalhe que chama a atenção do Nardone é o Vinícius com o Pablo, né? Dois jogadores de qualidade. O Vinícius cadencia mais o jogo, é um cara que tem facilidade de bola parada. E o Pablo também, eu acho que aí fica com a marcação do Hernani e do próprio Otávio, o Atlético ganha muito, principalmente no seu ataque. Sim, mas o Pablo hoje, na minha opinião, ele está acima do Vinícius em qualidade, em participação de jogo. Eu não concordo, o Vinícius é um jogador mais completo que o Pablo. É um jogador bola parada, tem a facilidade de lançamento, a marcação. Mas a fase agora, nessas últimas rodadas, o Pablo está acima. Concordo, hein? A situação é a seguinte, o Pablo está sendo mais objetivo. O Pablo está resolvendo, mas que o Vinícius tem mais qualidade que o Pablo, isso é inegável. O Vinícius é um cara mais completo, só que o Vinícius sofre muito de altos e baixos. E o Pablo, ele tem uma certa regularidade, mesmo que essa regularidade seja abaixo da regularidade do Vinícius. Então, você tendo os dois, e aquilo que eu falei para você, Jó, você fazendo com que o Walter saia um pouquinho mais para buscar essa bola, com o André Lima fixado na área, você tem essa qualidade do centralizado, que seria o Walter, atrás, e tem dos dois lados com o Vinícius e com o Pablo. Agora, a preocupação em relação a essa equipe do Atlético, com os dois laterais, o Léo e o próprio Sidclay, são dois jogadores que descem bastante, têm essa facilidade no apoio. Tá, vai ganhar o André Lima que vai jogar mais fixo lá na grande área. Agora, em compensação, a marcação, o Hernando é um jogador que marca muito bem. O Otávio também é um jogador que sai muito. Aí, fica difícil essa descida dos laterais, para uma jogada para o André Lima, e aí a preocupação em relação à marcação do meio campo. Eu acho que na arena dá para... Para liberar os dois. Dá para jogar com essa formação sem esquentar muita cabeça. Logicamente, um jogo em Chapecoense, aí tem que mudar totalmente, tem que jogar mais na marcação. Ah, tá, lá em Chapecoense ou lá em Chapecó? Chapecó, lá em Chapecoense. Exatamente. A cidade é Chapecoense? Chapecó é a cidade. Tá de brincadeira. Lá em Chapecoense. É Chapecó a cidade ou não, Henrique? Uma cidade de Chapecó na Arena com Andá. Semana que vem. Isso mesmo. Mas, Joel, você pegou muito bem, é um ponto muito importante, e isso é treinamento. A partir do momento que você utiliza dois laterais, um sobe e o outro tem que ficar. Você não pode soltar os dois. Os dois laterais. Se você soltar os dois, você toma nas costas. Não existe, até porque você vai ter que descer, descer na boa com a bola. Entendeu? Exato. Com a bola, na jogada. Você nunca pode descer sem a bola. De repente, tivesse, por exemplo, o Léo pela direita com a bola na jogada ali, vamos para o contato. Fica o Sid Clay. O Sid Clay tem que ficar. Exato. Agora, não adianta ele ser os dois laterais, ele vai tomar nas costas. Toma nas costas e complica. O que acontece? O time da Chapecoense, ele vai ficar na espreita. Ele vai esperar o Atlético partir para cima. O Caio Júnior não é bobo. A hora que a Chapecoense tiver a possibilidade de contra-atacar com velocidade, com jogadores abertos nas pontas, por isso que você não pode subir com os dois laterais. E bem lembrado, você lembrou muito bem aí em relação ao técnico da Chapecoense. O Caio Júnior é o cara, foi experiente, conhece muito de futebol. Como jogador foi, sabe, dispensa comentários. E como treinador também. Então, o Atlético tem que ficar preparado. O Atlético já sofreu, contra a equipe do Vitória, uma outra competição, que foi o Campeonato Brasileiro, e tem agora a Copa do Brasil com o Caio Júnior. Então, o Mancini, ele veio e armou direitinho a equipe do Vitória. Ele fez um perolho e o Atlético não conseguiu resolver. Exatamente. Pode acontecer isso hoje, em relação à parte técnica, no caso do Caio Júnior. Mas eu acho que o Caio Júnior é um técnico totalmente oposto do Mancini. Então, o jeito, a forma que ele coloca o time para jogar. O Caio Júnior é um técnico mais ousado. Ele joga para cima, né? Exatamente, para cima. Ele vai esperar com jogadores prontos para partilhar. Ele vai esperar a falha do Atlético. Mas se esperar muito, pode levar. Se você ficar muito atrás também, esperando a jogada... Não, mas não joga atrás. Não joga atrás. A não ser criar um esquema, tipo assim, uma marcação meio campo, e um jogador lá para puxar o contra-ataque. Exatamente, perfeitamente. É isso que ele vai fazer. Ele vai ter jogadores abertos esperando uma falha do Atlético. Pegar justamente esse ponto fraco que você citou, que é a saída dos laterais. Então, a hora que ele vê que o Sid Clay sai, ele joga um cara aberto ali, um Lucas Gomes na vida aberta ali, que ele vai segurar. Entendeu? Então, esse é o problema. Você tem que estar muito esperto, porque o time da Chapecoense é um time forte. Mas eu acho que o Atlético tem mais time para se manter com a bola, porque você jogando com a bola, você não toma gol. E falando nisso, tomar gol, eu não sei se a partir dessa fase não tem mais aquela gol em casa, gol fora, né? Não, não tem mais. Acabou, né? A partir dessa fase. E, bom, se tivesse, eu acho que é praticamente impossível o Atlético perder para a Chapecoense para os dois gols em casa, né? Daqui a pouco nós vamos falar mais do Atlético Paranaense, situação também da Série A do Campeonato Brasileiro. O Paraná Clube joga amanhã contra a equipe do Criciúma, fora de casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A Franzevedo está chegando aqui no placar Transamérica. Olá meninos, olá todo mundo que acompanha o placar Transamérica, é isso aí. Comigo você fica sabendo de tudo o que acontece com o Paraná Clube. O Tricolor tem confronto agendado para amanhã à noite, quando enfrenta o Criciúma às 7h15 em Santa Catarina. Essa partida é válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco viajou ontem, logo após o almoço, e com mudanças. A gente já tinha falado aqui que o time paranista não poderá contar com o atacante Lúcio Flávio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pois é, os desfalques aumentaram. O goleiro Marcos foi vetado pelo Departamento Médico e nem seguiu com a delegação até o estado vizinho. Marcos sentiu um desconforto na panturrilha e será substituído por Wendel Pericles. Não existe previsão de retorno do goleiro. E a novidade fica pela volta do Jean. O volante, que estava a 7 rodadas afastado, está trabalhando o ritmo de jogo e pode pintar como titular. Se isso acontecer, o Jean retorna ali na meia cancha e o tricolor deve vir a campo com apenas um atacante. E o Nathson colocado mais à frente para dar apoio ao Robson e assim o setor ofensivo acaba ganhando mais velocidade. Então, o meu palpite é que o Paraná tenha o Wendel no gol, Diego Tavares na lateral direita, na zaga Leandro Silva e Alisson e Rafael Carioca na lateral esquerda. No meio, o Baço, Jean, Murilo e Valber e na frente o Nathson e o Robson. E antes de encerrar essa minha primeira participação, só para contar para vocês uma gafe que ocorreu na abertura dos Jogos da Juventude em Cafelândia, município aqui do interior do estado. No lugar da execução do hino do Estado do Paraná, a organização tocou o hino do Paranaclube. Ninguém entendeu o que acontecia, depois a confusão mestre de cerimônias até pediu desculpas, mas o fato cômico ganhou as redes sociais ontem e viralizou. Bom, era isso. Depois eu volto com tudo sobre a preparação paranista aqui no Placar Transamérica. Legal, tá aí a Franzevedo falando do Paranaclube aqui no Placar Transamérica. O Paraná joga contra a equipe do Criciúma com o time que vem jogando. Na verdade, o Núcio Flávio, que é o grande spaw aqui do Paraná, nesse jogo de amanhã contra o Criciúma. Mas acertou a zaga do Paraná, Henrique, Lunardon, o Alisson e o Leandro Silva, dois jogadores que conseguiram dar um padrão legal ali na defesa, uma segurança, melhor dizendo, nessa defesa do Paranaclube. Dois ótimos jogadores. Dois jogadores de Série A, para falar a verdade, tanto o Leandro como o Alisson. A parte dos laterais, também, o Paraná acertou. Então, a parte defensiva, o Paraná está sossegado. Ainda peca na parte de finalização. E sem o Lúcio Flávio, ainda pode ter mais problemas contra o Criciúma. Mas, tudo pode acontecer, que o meio de campo comece a funcionar, seja mais ativo e consiga a bola chegar no ataque para o Paraná Clube conseguir trazer, por que não, três pontos lá de Criciúma? É, Criciúma, não é fácil jogar lá em Criciúma, nós sabemos, né? Essa é a grande realidade. Você jogar em Criciúma, você tem que ter uma cautela, pelo menos eu penso dessa maneira, não sei se o Henrique concorda, você não pode sair para cima do Criciúma, que vai tomar. Agora, o Paraná, pelo que vem apresentando nos últimos jogos, eu acho que tem condições, Henrique, de conseguir os três pontos fora de casa, que seria, assim, fundamental. Até porque, em seis pontos disputados em casa, o Paraná acabou conquistando apenas dois, contra o Havaí, contra a equipe do Paissandu, e, ao momento, fora de casa e buscaram aí os três pontos. Assim, Joel, eu estava preocupado, né? Porque aí, não joga o Flávio, dispensa o Robert, eu falei, e agora? O que o Marcelo Martellotti vai fazer, né? Uma possibilidade, de repente, do Henrique? Não, ele pegou e colocou o Robson na frente. Ele vai perder, mas depende do posicionamento. Não perde, porque você tem o Nadson, o Valber e o Murilo. Então, você tem três meias para fazer com que a bola chegue no Robson. A bola chega qualificada através do Murilo, que é um jogador que tem facilidade. Aí, você tem o Nadson e o Valber para poder abastecer o Robson, que é um cara que sabe jogar de nove também, né? Então, o Marcelo Martellotti achou uma forma de você não perder a referência, não perder a forma que o time estava jogando, ou com o Lúcio Flávio, ou com o Robert. Com a entrada do Robson, ele vai jogar muito parecido, apenas a qualidade do Robson, que é um cara que se movimenta um pouco mais do que os outros dois, né? Então, isso pode ser positivo também, um ponto positivo para o Paranaclube, que vai ter que contratar. Isso é inevitável. Vai ter que contratar um atacante, porque precisa de elenco, né? Mas, o Marcelo Martellotti achou uma saída interessantíssima, joga com o Nadson, o Valber e o Murilo, e o Robson na frente, fazendo o papel do nove, que o Lúcio Flávio vinha fazendo. É, e um detalhe também, o Marcelo, o Henrique, é que o time do Paranaclube hoje, ele tem dois laterais que têm essa facilidade. O Diego Tavares pela direita. Muita qualidade, né? Muita qualidade, o Rafael Carioca na esquerda. Tanto na marcação, como na armação. Também, então ele tem esse esquema armado para poder conseguir aí os três pontos. O meio campo qualificado, o Basso, por exemplo, está jogando muita bola. O Basso era um zagueiro que tomou conta de um volante. Era um bom zagueiro. Bom zagueiro, exato. Muito méritos para quem? O Marcelo Martellotti. Ele que colocou, começou a utilizar o Basso, e o Basso tomou conta de um volante. Exatamente. Então, o time que tem condições de buscar aí os três pontos, acho que é o Paraná, é o momento, na verdade, é o momento do Paraná. Cuidado com o Elvis, né? Muito cuidado com o Elvis. É, mas aí você tem que ter uma marcação, você tem que fazer um esquema de jogo. Dá um certo alorejo em cima do Elvis e está resolvido. Aí, né, Henrique, eu tenho um detalhe. Você vai, lógico, se preocupar com os jogadores do Cristiúma, mas, para o outro lado, tem que se preocupar com o Valber, se preocupar com o Nadson, com o Robson no ataque. É que eu me assusto com a Lei 2. A Lei 2 me preocupa muito. Ah, é? A Lei 2, toda vez que eu vou acompanhar, o cara faz um gol, eu paro para ver se o cara jogou no time e jogou. A Lei 2 me preocupa. Tá, mas a parte tática, técnica do Paraná não deixa desistir? Não precisa, não. Não precisa se preocupar. Nem um pouquinho. O Paraná é melhor do que o Cristiúma. O Paraná tem... Precisa só acertar alguns pontos e se manter nessa pegada para poder chegar lá na frente brigando pelo acesso. É difícil? Claro que é. Ninguém aqui diz que é fácil, mas com a forma que o Marcelo Martellotti achou do Paraná jogar, eu acho que tem condições de ir lá em Cristiúma, bater o Cristiúma e voltar próximo, pelo menos, do G4. Ok, daqui a pouco nós vamos falar mais do Paraná Clube e também em relação à contratação do zagueiro Leonardo. Não sei se tinha toda essa necessidade, mas daqui a pouquinho vamos falar aqui no placar Transamérica. A Curitiba joga no final de semana contra a equipe do Santa Cruz. Santa Cruz está crescendo em produção nos últimos jogos na Série A do brasileiro. Eduardo Destre está chegando aqui no placar Transamérica. Um abraço, boa noite, Destre. Muito bem, a gente retorna aqui no placar Transamérica desta quinta-feira, ainda repercutindo esta punição ao meio campista Juan. O jogador vai ficar dez dias aí sem poder frequentar o clube, sem treinar e ainda por cima terá aí descontos nos seus vencimentos. Vamos trazer a palavra do Juan pedindo desculpas ao Pachequinho, comissão técnica, enfim, ao torcedor Coxa Branca, conosco o Juan aqui no placar Transamérica. Como pessoa e como técnico, eu acho que eu fui desrepeitoso nas duas figuras, tanto do ser humano quanto do treinador. Estou aqui para pedir desculpa para a diretoria do clube, para o clube como uma instituição, a todos os membros da comissão técnica e aos meus companheiros pela atitude errada que eu tive. Uma atitude tomada de cabeça quente no calor do jogo e de um jogador que está extremamente incomodado com a situação que o clube se encontra na tabela, de não concordar e de não querer ver o clube nessa situação. Então, acabei tendo essa atitude errada, muito por conta disso, do calor do jogo, de querer ajudar, de querer ajudar, de poder dar um algo a mais para o time e ajudar o clube a sair dessa situação. E eu queria realmente me retratar e dizer que estou realmente arrependido do que fiz, ainda mais por um clube que eu tenho um carinho muito grande, que eu sinto muito prazer de trabalhar, um clube que abriu as portas para mim num momento difícil, num momento que estava sem jogar e que confiou no meu trabalho. Então, eu tenho muito respeito e carinho pelo Curitiba e isso me deixa ainda mais arrependido pela postura que eu tive e sei o quanto isso foi errado e ruim para todos que estão em volta do futebol, do trabalho, do clube, de tudo e eu estou aqui mais uma vez para pedir minhas sinceras desculpas. Aí, portanto, a palavra, a presença do meio campista Juan tentando esclarecer em pronunciamento feito ontem à imprensa esta situação onde ele se encontra agora. Vai desfalcar o Curitiba dos compromissos contra o Santa Cruz e também contra o Flamengo. Não poderá treinar, não vai frequentar as dependências do clube e, consequentemente, terá aí os seus vencimentos descontados. Assunto para os nossos comentaristas. É claro, cada um tem a sua opinião se foi justo ou não esta punição ao Juan e se foi de acordo também esta medida tomada pelo clube. Curitiba voltando aos treinamentos hoje no Couto Pereira a delegação já seguiu viagem para o Recife onde, no sábado, encara a equipe do Santa Cruz. Por hora, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Legal o Eduardo Desta falando do Curitiba aqui no Placar Transamérica. Olha, a minha opinião é a seguinte em relação a essa... Está rolando demais, né? Uma semana já essa bronca do Juan com o técnico Pachequinho. A minha opinião, eu acho que a diretoria errou e muito. Ou seja, você deixar um jogador 10 dias afastado dos treinamentos sem poder frequentar o seu local de trabalho, que é o CT e ainda com a multa aí de 20% dos seus vencimentos. Quem vai perder com tudo isso? O time do Curitiba. Eu acho que deveria, sim, ser punido o jogador à parte salarial. Você vai ser punido com 20%, 10%, 30%, aí a diretoria deveria estudar. Mas você não poderia afastar o jogador 10 dias das suas atividades profissionais porque o time precisa do Juan no momento. É um jogador que vem mantendo, assim, um padrão de jogo no time do Curitiba. Eu não sei se vocês concordam. Eu acho que a diretoria pisou na bola mais uma vez em relação a essa bronca para a Chequinha e o Juan. Se quem chamou essa responsabilidade foi o tal do Alex Brasil, o cartão de visita está dado. Foi imbecil a atitude dele dessa punição ao Juan. Como que você vai punir um jogador, certo, dessa forma? Deu 10 dias de folga, de férias coletivas para o Juan. Essa é a explicação. Ele vai voltar daqui 10 dias, vai ter que entrar em forma física novamente. Quanto tempo ele vai ficar fora de jogar uma partida, de estar apto? Eu acho que foi totalmente errada a forma dessa punição, aplicada essa punição ao Juan, que quem perdeu mesmo foi o Curitiba. Que precisa do jogador no momento, é o jogador que mais acerta passes dentro do Curitiba. Ah, ele estava mal, mas quem estava mal? O Alan Santos estava muito pior do que ele. Ceará, tecnicamente horrível no jogo, ele não mexeu. Eu não quero aqui culpar o Pachequinho e questionar, eu particularmente, e dizer que o Pachequinho errou ou não em tirar o Juan. Ele é o comandante da equipe, ele acha no momento, o jogador que tem uma condição de poder ajudar ainda mais o time, naquele momento do jogo, então aí o Juan tem que respeitar a atitude do treinador. O que eu quero dizer, mais uma vez, é em relação à punição ao jogador. 10 dias e aí perde o time. Em relação à substituição, eu acho que aí o Pachequinho é o comandante, não quero nem discutir esse assunto, pelo menos assim, eu acho que aí tem que respeitar a opinião do treinador. O Pachequinho, na minha opinião, ele agiu errado nas substituições, mas falando da punição... É uma opinião sua em relação ao treinador que trabalha o dia a dia, no momento do jogo, por exemplo. Eu acho que o Minha é de 90% da torcida do Curitiba. Não sei, porque no Curitiba, Henrique, teve uma declaração do Kleber, por exemplo, olha, o Pachequinho está mudando muito o esquema tático, está difícil, muda demais. Então aí eu já começo a perceber que há uma panela contra o treinador, como aconteceu, não tem quem me, sabe, não me diga que não, com o Gilson Kleiner. Hoje é o seguinte, cara, a gente tem que pensar no seguinte, tem um meio acentralizado que joga mais do que o Juan no Curitiba? Não tem, no momento não tem. Então pronto. Então você multa, agora você chega, você viu sacanão, então você vai pedir desculpa em rede nacional para mim, tá? Não, já basta. Você foi multado. O jogador que rodou a seleção brasileira. O cara jogou no ar, se não, jogou na seleção brasileira, jogou no São Paulo, no Flamengo, rodou o mundo. E nunca deu problema. Então o que acontece? Você pede desculpa em rede nacional e você é multado, pronto, está resolvido o problema, bota para jogar e respeite o teu treinador. Aí eu concordo. Se o Pachequinho acertou, errou, aí é uma outra, é um outro caso. O caso da punição é um e o caso da substituição é outro, eu não trocaria, eu não tiraria o Juan do time, porque tinha jogadores piores do que o Juan para poder fazer alteração. Mas você não pode misturar uma coisa com a outra. É exatamente esse lado que eu falei, a punição. A punição totalmente errada, não acho que vai ser benéfico para o Curitiba de forma alguma, você não vai unir o elenco tomando uma atitude dessa de jeito nenhum, porque o atleta ele fica 10 dias parado, daí ele volta, e daí não tem um cara, ele volta como titular do time. Aí você que ficou treinando os 10 dias, você fala, pô, por que eu não vou jogar e vai jogar a rua que ficou 10 dias parado? Então tudo isso conta para você ter esse problema com o elenco. O elenco é complicado de lidar. E aí sim, depois a gente pode passar a discutir, se vocês quiserem, a substituição do Pacheco, é outro caso. É um outro caso, exatamente. Mas a punição do Luan foi errada. Agora o Alex Brasil, chegou a gerente de futebol, eu acredito, quero acreditar que não foi a atitude do Alex, olha, vamos colocar uma punição, o presidente tem que assustar embaixo, tem que concordar. Mas eu acho que o presidente nem em Curitiba fica, como que ele vai? Difícil. Um presidente que fica meia hora por semana dentro de Curitiba, o gerente colocar uma punição de 10 dias, eu vou determinar 10 dias de suspensão, 20% do salário, não pode nem entrar no CT, no local de trabalho. Isso aí eu não me recordo, acho que nunca aconteceu. Aí você está censeando o direito de trabalhar do cara. Isso, eu não me recordo de ter acontecido isso no futebol brasileiro. Lá na frente, numa ação trabalhista, ele derruba fácil, fácil isso. Só se já existe um contrato pré-determinado, se acaso ele fazer isso. Nunca vai. Então, ele vai ganhar isso na justiça. Mas será que o Curitiba não tem um adeus? Eu acho que também nem advogado jurídico deve ter hoje, capaz de auxiliar o Curitiba numa aberração dessa. É um erro atrás do outro do Curitiba. Cada semana aparece um fato novo, mas um fato que está envergonhando a torcida. O que é isso? O que está acontecendo no Curitiba? Olha, na verdade, começou mal, a tendência é terminar mal. Esperamos que não. Começou muito mal nessa temporada 2016 do Curitiba. Tudo bem, chegou na final, não ganhou o título, mas chegou na final do campeonato. Agora, o presidente do Curitiba, eu não conheço, sabe, o presidente do Curitiba. Aqui nem a crítica à pessoa. Estou dizendo em relação ao trabalho, o presidente tem que cobrar mais. Ele é o presidente do Curitiba, ele não é o dono da entidade do Curitiba, mas é o presidente, é o cara que tem a responsabilidade de cobrar. E marcar presença, mas ele não tem tempo, mas então fica difícil. Porque se você tem uma empresa, você larga na mão de pessoas que não têm conhecimento, principalmente do futebol, a tendência é desandar. Isso acontece com o Curitiba, você tem que cobrar. Quando você fala no Curitiba, você começa a pensar, ah, quem que entende de futebol? Vamos lá. No Curitiba hoje? Um dia o Viali esteve lá dentro. Ah, sim. Um dia o Pedroso esteve lá dentro. Um dia o Amirzank esteve lá dentro. Muita gente entende de futebol no Curitiba. Edson Mauá. Mas eles não estão no Curitiba. Aí eu te pergunto, quem é o cara hoje que você fala assim, vamos saber mais do que eu vou ligar para o fulano de tal. Para quem que você vai ligar hoje? Borba Filho, é o homem que está lá. Não, o seu Borba é o Morba. Exatamente. Calma lá, mas é ele hoje. Não, mas o Borba é o cara que conhece muito de futebol. Nós temos que ter o maior respeito com o Borba. Só que você não pode jogar responsabilidade em cima do seu Borba. Eu quero dizer o seguinte, qual é a função do Borba Filho no Curitiba hoje? O Borba hoje ele está para captação. Ele está lá para captação. Então não é ele esse diretor. Não é ele esse diretor que eu estou falando. O cara que é hoje responsável diretamente pelo futebol, que é o gerente do Brasil, jogou aonde, sabe o que, trabalhou aonde. Perfeito, Joel. Aí é esse que matou, aí é isso aí mesmo. O Alex tem potencial? Não. Eu não acho. Não, ele tem. Ele sabe, ele tem uma agenda, mas ele não tem experiência para você chegar e botar o Alex num time que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco nós vamos falar mais do Curitiba, porque tem o Sérgio Ramírez, por exemplo, da Coscari Amaro, em Palhoça, no Guarani. Dois que podiam assumir. No Guarani, no Guarani de Palhoça, coordenando todas as categorias, conseguiu subir o time à primeira divisão do Campeonato Catarinense. Você falou dois que podiam assumir. Cláudio Marques, entendeu? O Sérgio Ramírez e o Oscar Yamato. Daqui a pouco nós... E o presidente não quer o Sérgio Ramírez e o Oscar Yamato. Daqui a pouco nós vamos falar mais do Curitiba, aqui no Placar Transamérica. Vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo e daqui a pouco estaremos de volta aqui no Placar Transamérica. É rapidinho, é para a bola. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o Placar Transamérica nesta quinta-feira, falando que maluco primeiro bloco agitado no Curitiba, mas é a realidade, é o que está acontecendo hoje no Curitiba. Mas vamos agora falar da Libertadores. Vamos conferir os gols da Libertadores envolvendo Atlético Nacional da Colômbia contra o Independiente Del Valle. Confira aqui no Placar Transamérica. Os gols de Atlético Nacional. Acompanhe esse jogo, hein, Marcelo Nardom? Eu acompanhei. O time do Equador empatou no final da partida. Na verdade, o São Paulo perdeu a grande oportunidade nesta final. Perdeu, perdeu. É que o Atlético Nacional tem um time massa, vai desmontar tudo, fácil. E parece que desde 91, que não existe um argentino ou um brasileiro numa final. Exatamente. E olha só o lance, esse lance, na verdade, o goleiro fez uma, duas defesas e não conseguiu. Esse time do Independiente aí, vou te contar uma coisa. Cardido. Cardido, mas em relação a outros times que não chegaram, é claro, à final. Eu sei, essa Libertadores... Você descostou o Boca, né, na Bumbaneira. Eu não sei, essa Libertadores tinha tudo para o São Paulo, para levar o título. Era para ter São Paulo e Boca na final, né, mas... Está precisando de um chacoalhão, sabe, para a gente poder ter... E o futebol brasileiro não é melhor hoje, não é? Para levar a sério. Tem que levar a sério. Mas a sério, o futebol tem que ser levado a sério. Tem que levar a sério. Esses caras estão levando, hoje, quais são as potências da América do Sul, a Chile, Colômbia e Equador. É difícil. O Brasil é a 28ª no ranking hoje. Bem, vamos conferir agora o que tivemos bola rolando ontem pela Copa do Brasil. Confira aqui no placar, Transamérica. Temos aí, ó, Copa do Brasil, Cruzeiro e Vitória. Jogo 2x1, Cruzeiro venceu a Vitória por 2 gols a 1. Esse time do Cruzeiro começa a respirar, hein? E olha, com essa classificação do Cruzeiro, praticamente o Curitiba assegurou a paga na Sul-Americana. É. Pô, esse lance... Esse lance, sinceramente, foi um lance complicado para o time do Vitória, né? Um vacilo, na verdade. O Cruzeiro conseguiu aí o empate. Começa a encaixar o time do Cruzeiro. Começou o goleiro com o empate, um frangácio na opinião do goleiro do Vitória, mas... Caique, traco. E aí, na sequência, o Cruzeiro fez o segundo gol. Fez a virada. É 2x1. O goleiro foi querer detener com os pés, hein? Aí fica difícil. Não dá, né? Não é a dele, né? Não, nenhum postulho. Não é a dele. Já é difícil com a mãe, mas ainda não acontece. Então, são os gols da Copa do Brasil. Estão se acompanhando aqui no placar de Transamérica. Aí já o jogo envolvendo a equipe do Vasco e Santa Cruz. Vasco e Santa Cruz. O Vasco venceu o Santa Cruz por 3x2, né? Passou o Vasco, né? O Vasco começou bem. Só se a detesa do Santa Cruz. É, o Santa tinha empatado no Rio, né? 1x1, né? É. Agora o Vasco e o Vasco. O Vasco, na Série B do Brasileiro, faz um trabalho legal. É o líder do campeonato. E a torcida reclama. A torcida é líder, né? E aí, está na Copa do Brasil, vence o Santa Cruz por 3x2. E a torcida briga. A torcida reclama. A torcida do Vasco é complicada. Bom trabalho do Jorginho. O Jorginho, mais uma vez, se destacando. Ele e o Vinho, né? É, na verdade, a diretoria inteligente, né? Manteve, manteve a comissão. A comissão técnica. E aí ficou bacana. Ficou legal. Até porque... E ontem o Vasco não teve o Nenê, que era o principal jogador deles. E mesmo assim... O lance do goleiro ficou, vou te contar, Jorge Henrique. Olha, esse é um jogador que tem um bom empresário. Porque, na minha opinião, não é nada esse Jorge Henrique. Não, é um bom jogador. É um bom jogador. Eu tive um dible no goleiro. O goleiro também saiu numa situação... Tiago Cardona. É um bom goleiro. É ídolo lá o Tiago Cardona. É ídolo. Não, é ídolo. Revelado pelo Atlético. Pelo Atlético, lembro muito bem. Um goleiro assim, mas tem... Lembro de 2005, né? Tem muita moral. Tem muita moral, é. Bem, vamos acompanhar aqui a frase dele do... Vamos acompanhar. Houve esse lance aí. É interessante. Vamos acompanhar mais uma vez com o Placar Transamérica. O que aconteceu, né? Na abertura dos Jogos Escolares em Cafelândia, no Estado do Paraná. Torcedor do Paraná Clube deu entrada. Vamos acompanhar aqui no Placar Transamérica. E aí, vamos ao hino do Estado do Paraná. Aí o DJ vai lá e digita. Hino do Paraná. Do Paraná. Aí fica o que aconteceu, não é, Dom? Paraná já nasceu. Que gigante. Aí tocaram o hino do Paraná Clube. Isso aí foi uma tene redinha nacional. Paraná Clube. Olha lá. Olha. Está conseguindo ouvir aí, né? Você em casa. Olha aí, ó. É cômico demais, cara. A mulher já pegou a bandeira da cidade dela, já dobrou. Mais interessante. Pô, eu estou no estado errado. Olha, é um erro. Erro muito grave. Não pode acontecer, né? Não pode. Ser humano, né? Mas aí... Ele é um do nosso querido João Arnaldo, né? João Arnaldo. Eu te digo uma coisa. Um profissional, se ele for paranaense, ele tem que conhecer pelo menos o ritmo do Paraná. E eu acho que o que ele fez ali foi... E o detalhe, o detalhe mais curioso em tudo isso aí, que você, telespectador, acompanhando aqui no Placar Transamérica, essa grande falha nos Jogos Escolares em Capilândia, né? O hino do Estado, aí veio o hino do Paraná Clube. E a atitude, né? Você pode observar a atitude em relação às pessoas que estavam aí nessa abertura, Eles ficaram tipo... Eles não tomaram a iniciativa. Não entenderam nada. Não entenderam nada. Eu acho que é primeiro o hino do Paraná Clube, acho que o DJ torce pro Paraná. Na sequência, vem o hino do Estado. E ficou tudo, sabe? Parados, assim, sem tomar uma atitude. Um erro, o ser humano falha. Falha, mas eu não sei. Um erro desse é gravíssimo. Não é grave, né, João? Grave, é isso. Assim, a gente leva pro lado cômico da coisa, mas muita gente não entende assim, não aceita, né? Não aceita. Porque um hino, pra gente, é uma coisa muito séria. Aliás, o hino nacional brasileiro, por exemplo, perdeu, assim, as pessoas já não respeitam mais. Uma coisa que eu acho absurda. Eu acho uma pena. A gente vê, assim, nos estádios, futebol. Banalizaram o hino nacional, né, cara? Eu coloco, se você prestar atenção, existem poucas torcidas que ficam em silêncio na hora do hino. O Curitiba é uma das poucas torcidas que fica em silêncio e respeita o hino do Paraná, o hino do Brasil, depois ela canta. Agora, se pega as torcidas de São Paulo e Rio, mostra, não estão nem aí. Estão vaiando, batendo pau, estão falando os gritos de guerra da torcida, não estão nem aí. O torcedor brasileiro, ele não tem uma cultura. Não tem mais. O minuto de silêncio no Brasil nunca foi respeitado. É que o momento que vive o nosso país... Só na morte do Hortão Senna. Esse momento que vive o país, né, então as pessoas já não acreditam em mais nada. É uma pena. Infelizmente. É uma pena. Bem, vamos falar de futebol? Vamos conferir agora a próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, aqui no Placar Transamérica. Confira na tela. Daqui a pouco, então, você vai conferir aqui os próximos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem bola rolando já o Paraná Clube amanhã contra a equipe do Cristiúma. Teremos a sequência, assim que estiver legal, né, você confere, está aí para você, então, a 17ª rodada, sexta-feira, portanto, amanhã, Cristiúma e Paraná Clube, e o Náutico recebendo a equipe do Havaí. A sequência dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, Paysandu e CRB, Vila Nova e Ceará, Tupi e Atlético Goianiense, Vasco contra o Bragantino, Bahia e Luverdense, e o Londrina jogando contra o Sampaio Correia. Se aproximar entre os quatro primeiros colocados, né, é oportunidade que tem o Londrina. Sim, pega o Lanterna em casa, né, torcida tem que comparecer para que o Londrina tenha a possibilidade de vencer em casa e ficar bem próximo de quatro. Eu vi a entrevista do Claudio hoje, ele falou, exatamente, ele falou que o Itamar e o Kersson não vão jogar junto, é um ou outro. Não, mas eu acho que... Eu achei legal, porque são dois jogadores que precisam, não podem, tem um condicionamento físico e não vão aguentar várias partidas, então... Vai revezando. Vai revezando os dois. Não, mas olha, o interessante é que quando entra o Itamar, o Itamar tem correspondido, feito os gols. O Kersson é a mesma coisa. Participando bastante do Itamar. Bastante do jogo, exato. É interessante, né, o esquema do Claudio Peccati, até porque o Londrina faz um grande campeonato brasileiro da Série B e com condições de vencer a hora do Sampaio Corrêa no final de semana. O Rondinelli está de volta, é um meia de qualidade que se machucou. Esse meia pode entrar e dar uma melhorada muito grande no fio. O Silvio Zagueiro, pelo Dinheiro da Série B. E um recado, se o Londrina virar esse turno aí dentro do G4, ele vai levar até o final do ano. Ele vai, o Londrina, enfim, entrar, o Londrina tem grandes chances de ir para a Série A no que vem. Ele vem apresentando o Londrina pelo trabalho sério que é sendo realizado. O Londrina, eu concordo com o Leonardo, com o Henry, tem praticamente um pé na Série A do Claudio Brasileiro. É pela postura que o presidente, a seriedade dele, que ele entra num campeonato para vencer. Ele não entra para participar, o Sérgio. Perfeito. Então, a postura dele com os jogadores e tudo é fantástico. O mundo ideal. Exatamente. O bom seria se tivéssemos Paraná, Atlético, Curitiba e Londrina. E tem chances disso acontecendo. Santa Catarina não teve quatro. Eu acho que Paraná e Londrina tem condições de chegar. Duas equipes estão aí brigando entre os quatro agora. Não tem ninguém que esteja assim, nossa, esse primeiro todo. Nem o Vasco, em sério mesmo, nem o Vasco. O Vasco, a tendência tem que começar a cair. Já teve aí umas duas derrotas, três. A tendência tem que começar a cair. O Atlético de Goiás começou a cair, que estava começando bem. Quem está subindo nesse bolo é o Havaí. O Havaí está subindo. Então, o CRB também está fazendo um bom campeonato. O CRB está com um campeonato muito regular, né? Vamos falar agora da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira então a próxima rodada da Série A do Brasileirão aqui no placar Transamérica. Teremos aí a décima sexta rodada. Sábado, Corinthians e Figueirense. Corinthians voando baixo. Santa Cruz recebe o Curitiba. Osco, Curitiba. Mas tomara que consiga vencer o Curitiba, consiga vencer. A sequência do Campeonato Brasileiro da Série A no domingo. Palmeiras e Atlético Milheiro. Jogão. Palmeiras com alguns esforços ainda. Goleiro e tal. Gabriel Jesus na seleção. Ponte Preta Internacional. Um jogo também a Ponte Preta. Cardido que é a ponte. É, jogando em casa difícil. Cruzeiro contra a equipe do Sport. O Grêmio jogando contra o São Paulo em casa. Pega o São Paulo abalado. O Atlético Paranaense recebe o Fluminense. Jogo, não vou nem falar um jogo difícil. Todos os jogos são realmente complicados. E a Chapecoense jogando contra o Botafogo. Vitória contra o Santos. Vitória jogando em casa. São jogos da décima sexta rodada. da Série A do Campeonato Brasileiro. E na segunda-feira, dia de futebol, Flamengo contra a equipe do América. Às 20 horas. Às 20 horas, aliás. Flamengo contra a equipe do América. Achei em casa mais tarde. Essa é a décima sexta rodada. Eu vou trabalhar nesse jogo. Essa é a décima sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Você diz assim, isso é difícil, fácil e tal. E aí, qual que é a bucha mesmo? Os Santa Cruz e Curitiba. Esse é uma bucha monstra pro Coritiba, né? O Santa Cruz tem lá e é muito forte. E o último confronto deles foi o acesso do Coritiba com o Henrique Dias, né? Isso, 3x2 lá na Batalha do Arruda. O jogo do Corinthians, o jogo do Palmeiras, cara. O jogo do Palmeiras vai ser um jogaço. Pode escrever. Anota aí. O time do Marcelo Oliveira tá encaixando e o Palmeiras com o Cuca também tá muito bem. Então vai ser um jogaço. Eu vou apostar no Atlético Mineiro. Uma vitória no Palmeiras e em São Paulo. Ah, eu não vou assim ficar querendo... Eu acho que pelo que vem apresentando, o Henrique Dias em relação ao Marcelo Oliveira no time do Atlético Mineiro, acertando a equipe, concordo. Agora, o Palmeiras já tem um padrão de jogo. Tem, mas tá sendo os dois melhores, sabe? Ah, mas eu acho o seguinte. Hoje o elenco do Palmeiras, se você for analisar no geral, hoje o Palmeiras tem um elenco bom pra disputar a Série A do Brasileiro. O Fernando vai fazer falta? Lógico que faz falta. O Gabriel Jesus também. Mas eu acho que o Palmeiras, com esses jogadores que tem aí pra repor, tem condições de fazer um trabalho legal na série do Campeonato Brasileiro. Só um detalhe. O que o Robinho tá jogando no Atlético Mineiro é sacanagem. Mas aí tem um detalhe. Vou falar pra você o detalhe. Quanto ao Curitiba, por exemplo, ele fez o gol e o vacilo que o Edinho deu. Porque o Edinho anulou praticamente o Robinho. Cara, o Robinho ele chamou a responsabilidade. O que aconteceu? Ele não respondeu, não tô falando dele com a bola no pé. Quando o Robinho ia em campo. Ele saía pra esquerda, pra direita. Ele tava bem marcado, mas foi o cara que chamou a responsabilidade. E é isso que o Atlético Mineiro precisava. De alguém que chamasse era a responsabilidade. E o Ceará deixou de jogar. Aí foi que foi. É, bem por aí o caminho. Mas na verdade, eu acho que você fala em relação ao Palmeiras. O Palmeiras hoje é um equipe padrão e difícil. Apesar que o Corinthians, o Henrique e o Marcelo Nardon, o Corinthians também nasceu com a colocação. E esse jogo ali é engraçado porque o Figueirense é o calo do Corinthians. O Corinthians sempre tem dificuldade pra jogar contra o Figueirense. Tem alguns times que o Inter também tem a dificuldade de jogar contra o Figueirense. Então vai ser um jogo daquele também. Vai ser um bom jogo. Você observa no fundo ali, você tá vendo lá o Gerson, tá vendo o Valter. É, exatamente. O Valter, o Alexandre dando tchauzinho lá, né? Nossa técnica. Quem mais? Olha lá o Valter lá com o chapéu preto, o boné preto. O Gersinho, tem o prefeito de Pontal. Enfim, toda rapaziada dando aquela grande assistência que é o placar Transamérica. E vamos falar desse bloco rapidinho aqui em relação ao Curitiba, Sub-20. Conseguiu aí a classificação pra próxima fase. Legal, parabéns ao Curitiba que empatou. Foi em primeiro lugar, né? Isso. Contra o Internacional. Com o empate ficou em primeiro, né? Já tem a vaga na semifinal garantida. O Internacional vai decidir na próxima terça-feira a sua situação. Só manda um abraço pro Pega também, ó. Pega sangue bom, tá acompanhando. Lá em Tamandaré tá ligadinho, acompanha o programa aqui com a gente. E o trabalho de base do Curitiba tá sendo bem feito. O Ian, jogador de 19 anos, foi integrado ao elenco principal do técnico Pachequinho agora no dia de ontem. Esse Sub-20, por exemplo, é uma competição, eu não sei. Tem que ter alguns olheiros, né? Pessoas que trabalham lá na comissão. Tem, tem, tem. Não é possível. O Sub-20 conseguiu a classificação e de repente não vê o porto. Mas se você colocar, quanto tempo o Curitiba faz bom trabalho em Sub-19, 20, 21, 22 e não consegue colocar esses jogadores pra jogar com a mesma qualidade? Vamos aguardar. Tem um tal de índio aí que foi bem na Copa de São Paulo. Tem o índio, tem o Kadir, tem o Ian, tem o Rafa, o Veiga. Tem vários jogadores. O Veiga vai jogar como titular, né? Provavelmente, pode ser. Então, assim, João, os jogadores estão aparecendo aos poucos. O Juninho é revelado, o Lucas Cláudio é revelado, o Dodô é revelado. Tem uma base legal. Tem, não, tem. O Curitiba tem revelado jogadores, só que eles não aparecem como futbol. Ah, mas é bacana, porque aí joga, com todo respeito ao profissional, joga o Ceará e joga o Dodô. Bem, daqui a pouco nós vamos falar mais do Curitiba, aqui no Placar Transamérica. Vamos falar agora da LM Telecom, rádio de comunicação profissional para o seu evento, para a sua empresa. Vai fazer um grande evento no final de semana, contrata com a empresa de credibilidade 3024-1200. Você pode fazer a instalação no seu barco, na sua lancha, venda, locação e também manutenção. Dê um problema no seu aparelho, ligue para a LM Telecom 3024-1200. Vai ser, com certeza, bem atendido. LM Telecom 3024-1200. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta para falar mais do Paraná, do Curitiba, do Atlético, aqui no Placar Transamérica. Rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o Placar Transamérica, quinta-feira, bola rolando, enfim, final de semana. Cria uma expectativa em relação aos jogos do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Paraná Clube que joga nesta sexta-feira pela Série B contra o Prisuma. O Curitiba joga contra a equipe do Santa Cruz, são jogos importantes também para as equipes, né? O Atlético está rolando a bola na arena, enfim. Aliás, o Atlético tem um compromisso contra o Fluminense pela Série A do Campeonato Brasileiro. É um rabo de foguete também para o Atlético aí contra o Fluminense, que contratou por atacado, né? O time do Fluminense contratou quatro jogadores já para a sequência da Série A. Pois é, Joel. Eu, desde o início, falei que o Fluminense é um dos candidatos ao rebaixamento esse ano. Porque eu acho o time do Fluminense muito fraco. E o Leverkup está fazendo mágica lá, está tirando água de pedra, está fazendo um milagre no time do Fluminense. O Marcos Vínior, artilheiro do Fluminense, com quatro gols, está respondido já. Mas aí tem o Magno Alves, né? Aí você pega, por exemplo, você pega o Fluminense, a zaga, você pega o Gun e o Henrique. O Henrique é o jogador que for para a seleção e tal. A dupla é boa. Tá, mas o que acontece? Por que não consegue jogar? Porque, de repente, o que acontece? O Fluminense perdeu o Jean, que era uma referência do Mamadá da frente. O Cícero é o cara que poderia ser uma referência na frente da zaga, mas eles estão tendo que usar o Cícero mais adiantado para poder aproveitar a qualidade do Cícero. Aí você começa a sofrer, você acaba perdendo a contenção. Mas aí o problema é o seguinte... Aí estoura tudo na zaga, estoura tudo no coitado do Diego Cavalier. É, são detalhes que você observou bem, sobra sempre na zaga, né? Quando você não tem uma proteção meio campo, é complicada a situação. Bem, o Paraná Clube joga amanhã contra a equipe do Criciúma. A Fran Zevedo está de volta aqui no Placar Transamérica para falar mais do Tricolor. Fala aí, Fran. Estou de volta aqui no Placar Transamérica com mais informações do Paraná Clube, que nesta sexta-feira visita o Criciúma em Santa Catarina, às 7h15 da noite, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor seguiu ontem, após o almoço, para a Criciúma. E hoje fez o último treino antes da partida. O técnico Marcelo Martellotti tem dado bastante ênfase à parte tática na equipe e também tem feito uma série de repetições em bolas paradas, faltas e escanteios, tanto ofensivas quanto defensivas. Jogar fora de casa é algo, digamos assim, bom para o Tricolor, se considerar o retrospecto sob o comando de Martellotti. Com o treinador, a equipe disputou três jogos como visitante e ainda não perdeu. Empatou com o CRB em 1x1, depois veio a vitória com o Vasco de virada por 2x1 e o Bragantino, quando venceu por 1x0. A ideia é garantir os três pontos para não se afastar do G4. Por mais que mesmo com o triunfo, o Tricolor não entre no G4 nessa rodada, porque o Atlético Goianiense, dono da quarta posição, está a quatro pontos à frente do Paraná. Bom, restam apenas três rodadas para o fim do primeiro turno. O Tricolor está com 25 pontos e o objetivo declarado é superar a marca dos 30 pontos. Para isso, tem que fazer o dever de casa. Bom, essas são as informações de hoje. Eu volto amanhã com mais notícias aqui no Placar Transamérica. Um ótimo restinho de quinta-feira. Um beijo e até a próxima. Outro para você. Boa quinta-feira para você também. Fran Zeverdo falando do Paraná Club. Sabe tudo a Fran é do Paraná. Acompanha o dia a dia. Está voando. Um dos grandes ex-saxes, na verdade. E só avisar, ela estava na Vila Capanema. Ela não estava na cidade de Cafézal ali. Certo? Cafézal? É Cafézal? A cidade lá que estou indo para o Clube. Olha, você está totalmente... Não sabe não. Cafelândia. Mas é tudo café. Não sabe não fala, Lundardom. Mas se entendeu. Vamos falar de futebol que talvez você consiga. Bem, o Paraná Club, esse jogo de amanhã contra a equipe do Cicloma, nós passamos aí. O Marcos, o goleiro experiente. Marcos. Do Paraná. Hoje é o cara. O Diego Tavares voando baixo na lateral direita. Você pega a zaga, como nós já dissemos aqui, o jogador Leandro e o Alisson. Fechou para balanço. O Rafael Carioca. Rafael Carioca, dos melhores laterais hoje, talvez do Brasil. Não sei se vocês concordam comigo. Ou eu exagerei. Exagerou um pouquinho. Exagerou, mas está perto. Está perto. Nós tentei em cinco. Exagerou um pouquinho. Aí você pega lá o Baço, bem na posição. O Jean está voltando, né? O Jean está voltando. Mas eu não sei, vai ter que jogar muito o Jean, né? Para conseguir uma brecha ali. E aí você... Tá, mas aí tem o Murilo. Vai ter o Anderson Scho a hora que voltar. O Scho tem o Murilo que faz o segundo volante, qualificado. Veio do interior do Paraná. Ele vai jogar um pouquinho mais adiantado. Porque joga o Jean e o Baço, né? Vou jogar o Murilo um pouquinho mais adiantado. Aí vai o Bárbaro e o Nadson. Nadson e Robson. Isso aí, para segurar, o quê? É difícil. É, não. O ataque é muito forte, né? É aquilo que eu falei. O Martellotti, ele conseguiu achar uma forma de você não sentir tanta falta do Lúcio Flávio e do Robert. Eu não sei se vocês concordam comigo aqui. Eu acho que de todas a... Esse histórico do Paraná Clube de Série B, eu acho que é um dos melhores anos do time do Paraná Clube em regularidade. Perfeito. Junto de plantel. Não tem aquele plantel, aqueles jogadores de ponto, mas eles têm um grupo, um grupo muito bom. Um grupo coeso, né? Exatamente. Um grupo muito nivelado. Eu acho que tem que focar, tipo assim, vamos retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Nove anos da Série B do Brasileiro, o torcedor não aguenta mais. Agora, a diretoria do Paraná, nós temos aqui alguns momentos criticando mais. Eu acho que essa saída do Claudinho, por exemplo, mas faz parte do passado. Agora, a diretoria tem feito um trabalho legal, né? Focado, na verdade. Um dos erros foi o Robert. Eu, desde o início, falei. A contratação dele. Exatamente. Agora foi consertado. Então, o Paraná, o Marcelo pegou muito bem, porque o Paraná, ele teve um período de chegar bem no final do turno, de chegar bem e, de repente, ter a queda, por quê? Atrás do salário. Isso arrebenta qualquer trabalho. Esse ano, isso não deve acontecer. Então, o Paraná, ele vai figurar na briga entre os quatro, ali. Não sei se vai subir, isso daí é uma outra coisa. É, vai depender. Mas se ele vai ficar na briga, ele vai. É, tomara que consiga, na verdade, retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos para o Paraná, vamos para o estado do Paraná, para o torcedor. Até porque nove anos, uma Série B, até a parte financeira pesa muito, né? Aí você já tem uma grana bem melhor. E é claro que aí você tem condições de formar um time fortíssimo para a Série A do Brasileiro. Vamos falar do Verdão. Curitiba que joga no sábado contra o Santa Cruz. Nosso Eduardo Dester está de volta aqui no Placar Transamérica. Fala aí, 100%. Muito bem. De volta, de retorno aqui no Placar Transamérica desta quinta-feira. Atualizando as informações, os detalhes da equipe Coxa Branca, que hoje fez o seu último trabalho em nossa capital. Treinamento fechado que aconteceu no período da manhã no Couto Pereira. Em França, não teve acesso. Pachequinho também não externou a formação da equipe Coxa Branca para o compromisso de sábado contra o Santa Cruz. O treinador pode até manter o esquema com três volantes. Mas, com a ausência do Juan, que está suspenso pela direção ao Viverde, o Pachequinho tem algumas opções. Felipe Amorim, Bernardo, Iago, que volta a trabalhar com o grupo, ou até mesmo Rafael Veiga. Quem será o substituto do Juan, isso só conheceremos amanhã, quando o Pachequinho comanda mais uma atividade, mas já lá no Recife. Aí poderemos até cravar quem será o substituto do Juan, ou se o Pachequinho poderá fazer aí mais alguma alteração. Um palpite. O Felipe Amorim sai na frente nesta corrida. Digo isso porque o Rafael Veiga ainda não estreou no Campeonato Brasileiro. Só jogou a Copa do Brasil. O Iago voltou de lesão. O Bernardo ainda não tem o condicionamento físico ideal, adequado, necessário para suportar 90 minutos. O Felipe Amorim, muito embora não seja o atleta da posição, já jogou como meia em outras oportunidades. E, por isso, tem uma ligeira vantagem em relação aos outros atletas. A tendência é que o Coxa possa ter Wilson no gol, Ceará na direita, Lucas Claro, Juninho e Carlinhos. No meio campo, três volantes. Alan Santos, João Paulo e Edinho. Estou colocando o Felipe Amorim como meia de criação. No ataque, Casinha e Kleber. O Pachequinho, que comanda mais uma atividade amanhã no Recife. E pode confirmar esta escalação, visando o compromisso contra o Santa Cruz, jogando no sábado no estádio Mundão do Arruda. Eu, por hora, retorno com você, aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Eduardo Destro, falando do Curitiba e Santa Cruz. Final de semana, sábado. Eu não sei essa dúvida aí do Veiga ou Felipe Amorim. Eu falaria com o que com o Veiga? Eu não sei se o Felipe Amorim chegou no Curitiba, com toda a moral, vai acertar o meio campo. Aliás, um monte de jogadores chegaram no Curitiba e acertar. Chega com moral, né? O Gonzales está contundido, está no DM. Não vou citar nem os Paraguaios. Os Paraguaios você esquece. Esquece. Tá, e esse jogo contra a equipe do Santa Cruz? Olha, vai ser um jogo muito complicado. Eu acho que todos os jogos são complicados, mas esse é complicado pelo último acontecimento. Não tem como não repetir isso novamente. Então vai ser um jogo que o Curitiba vai ter que superar ele mesmo. Certo? Vai ter que pensar em fazer o primeiro gol e tentar buscar um segundo para não poder levar, não sofrer nenhum gol de empate ou um reverso. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Curitiba. Vão ter que ter muita calma, vão ter que conversar muito, porque um resultado negativo lá, a volta para o Curitiba vai ser muito tensa. Tá, mas aí... Tensa vai ser a chegada. Tá, aí vai... Bom, eu acho que violência não pode. Agora, em relação ao Pachequinho Fica, não fica aí um problema da diretoria, né? A permanência do nome do Pachequinho. Agora, uma coisa que o Pacheco fez na equipe do Curitiba, hein, Marcelo? Não sei se vocês vão concordar. Jogando com três volantes. O Alan Santos, João Paulo e o Edinho. Três jogadores de marcação. E foi bem, a equipe foi bem. Foi bem. Sabe o que é? São três volantes. Ah, meu Deus, você vai jogar com três volantes? Acabou o mundo? Não. Você tem dois volantes que saem com muita qualidade. Você tá com problema, Leonardo? Não, eu não posso ver um balcão que eu... Isso é coisa de boteco, na verdade. Com o dovelo lá. Entendeu? Se quebrou... Vai, Joel. Continua com o seu raciocínio, vai. Fala que está bom. Então, você não pode entrar em desespero porque você tá entrando com três volantes. Não é fim do mundo. São três volantes. Mas dois deles têm muita qualidade na saída de bola. O Alan Santos consegue produzir quase que com um meio. O João Paulo também consegue sair bem. E o Edinho é aquele cara que marca, aquele cara que dá segurança. Não é errado. Não tá errado. O errado tá em você não ter qualidade dali pra frente. Aí sim. É, mas se você joga com três volantes, automaticamente se liberam os laterais. Aí o que acontece? Ele me coloca o Ceará, que apoia muito menos que o Dodô. O Dodô estava acima da média. O que é isso que eu vou dar pra entender? Veja bem, Lunardom. Olha o que aconteceu no jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. O que o Pachequinho fez? Ele acabou colocando aí. João Paulo, Alan Santos e o Edinho. Três volantes. Ele liberou quem? O Carlinhos. O Carlinhos. Tanto é que ele fez o gol. Entendeu? Então teve, ele sabe que o Ceará não é um jogador de muito apoio, então praticamente ele joga com três volantes, quatro volantes praticamente, porque o Ceará fica pra marcação. E aí libera o Carlinhos, que é um jogador que pra marcação, não vou dizer ruim, não tem assim aquela facilidade pra marcar. Não tem o cacoete, né? Mas pra poder avançar, pra descer, ele tem essa qualidade. Foi aí onde surgiu o gol. Então, se jogar nesse mesmo esquema, que jogou contra o Atlético Mineiro, eu acho que o Curitiba tem a condição de buscar os três pontos contra o Santa Cruz. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Vai jogar com o Edinho, o João Paulo é o Lança, certo? Certo. Quem seria o 10 desse time do Curitiba? Bom, aí o problema do 10 é complicado. Não. Quem seria? O Veiga não seria o Camisa 10. O Felipe Amorim, muito menos. Ele teria que recuar quem? Ninguém. O Kazin, pra fazer o trabalho de meio campo? Não, o Vernal tá no banco. Não tem. Ele vai jogar com praticamente três atacantes. Você tem o Camisa 10 no elenco? Não, mas tá afastado. Mas tá... Entendeu? Tem o Juan, mas tá afastado. Tá, mas... Mas aí nós estivemos aqui no primeiro bloco. Não tá prejudicando o time, você entendeu? Lógico, mas aí vai perder. Nós falamos lá no primeiro bloco. Vai perder o time do Curitiba, que teve a punição do Juan com 10 jogadores. Aí eu jogaria com o Felipe Amorim, então você não tem o Juan. Fazer o quê? É uma situação complicada. É uma situação complicada que o Curitiba passa em relação a esse meio campo. Agora, você pode jogar com três atacantes. Se ele joga com três volantes, com o Alan Santos, com o João Paulo e com o jogador Edinho, três volantes... Lembra que o Iago tá em condições... Você pode, você pode, na verdade, jogar, no caso, com o Felipe Amorim, com o Veiga, porque aí você não vai ter aquele jogador de referência meio campo. Em compensação, você vai ter o cinturão na marcação, segura mais o Ceará, mas você vai ter quatro jogadores. Você vai jogar no quatro, quatro e três atacantes. Não, quatro, quatro, dez. Aí dá onze, doze com o goleiro, então. Onze com o goleiro. Quem joga com o doze é o Corinthians, que é o árbitro ajuda sempre. Você vai jogar com praticamente quatro volantes. Três volantes seria o Alan, o João Paulo, o Alan, o João Paulo e o Edinho, mas o jogador Ceará. Se o jogador Ceará pela direita, o jogador não sobe, vai jogar com o cinturão ali na marcação. Você ganha o Carlinhos aberto pela esquerda. Eu entendi o que você quer dizer. Eu entendi o que você quer dizer. Mas você quer me complicar. É, deixei só para ver. Quatro, três também complica, né, Joel? Não existe. Assim, ó, Joel. Para a gente ser... Eu disse quatro, quatro, três. Mas ele está sem o goleiro. Ah, isso só está certo. Para a gente ser mais objetivo, assim. Ele está sem o goleiro. Você pode jogar com o Felipe Amorim, porque você ganha essa transição do meio para o ataque, se ele conseguir fazer, ótimo. Você pode jogar com o Cleber voltando um pouquinho, deixando o Kazin preso e jogando com o Iago ou com o Leandro. Você pode. Então você tem possibilidades nesse meio campo do Curitiba. E você tem possibilidades de retornar amanhã ao Placar Transamérica, porque nós chegamos ao final do programa. Obrigado. Henrique, um abraço, um abraço. Deu um abraço lá no Gustavo Xavier, seu filho. Está com quantos dias? Vinte e quatro dias hoje. Então está acompanhando o programa. E um abraço também para o Giba, né? Olha o Giba. Onde você encontrou o Giba? Ah, não. Não fala do Giba, porque você também gosta de tomar uma guaca. Bem, ponto final aqui no Placar Transamérica. Nesta quinta-feira, amanhã estaríamos de volta, às 19 horas, com mais uma edição do Placar Transamérica. Valeu. Um abraço e até lá. Música 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 Música